Imola 94, Jair, o que você tem de história desse fim de semana tenso? Trágico, trágico, muito trágico. Começou com o Rubim, na sexta-feira, depois daquela batida, eu peguei o carro, fui para o hospital em Bolonha. Aí, sábado, Ratzenberg. E aí, no sábado, depois que aconteceu, Ayrton dava sempre uma entrevista atrás do caminhão. Não do motorromo, do caminhão que ficava em frente às garagens, aos boxes. Que não tinha cercadinho, esse negócio. O cercadinho, inclusive, depois eu conto, quem deu a ideia para o Berne fui eu. Por causa de Copa do Mundo. Faz sentido. Da zona mista, sim. Exato. Só que eu não podia falar, olha, faz igual a zona mista. Bom, enfim, depois a gente vai nisso. E aí eu fui no Ayrton e ele falou, hoje não tem entrevista, hoje eu não estou em condição. E eu era muito amigo do Braguinha. Falei, Braga? Ele falou, Zé, hoje não. Porque o Braguinha era amigo do meu pai, estudaram juntos, amigo dos filhos do Braga, da Ípica. Amigo de família. Amigo de família. E o Braga me chamava de eletricista. Porque eu mudei a cabine de transmissão da Globo, botei um monte de equipamento e tinha lugar que quase não tinha lugar para o Braga. Ele falou, seu eletricista encheu isso aqui. Não precisa nada disso. E aí, no domingo, quando aconteceu, quando bateu e teve aquele movimento da cabeça dele, eu falei, foi. Você teve a impressão na hora? Eu tive a impressão na hora e o Galvão parou de falar, eu entrei no ponto e falei, continua, continua. Antes de acabar o GP, naquela época, a unidade móvel da Globo era uma Renault Space minha com ilha de edição, caixa de coordenação, que a gente chamava de caixa de quatro fios. Acho que as pessoas hoje em dia não sabem nem o que é, porque hoje é tudo digital. E eu desmontei aquela churumela toda, botei dentro do carro e fui para o hospital. E eu tinha um celular na época. Poucas pessoas tinham. Eu tinha um celular Ericsson, que era preto, era um tijolo. E eu fui para o hospital. E no pedágio de Imola, do meu lado para o Julian Jacobi, que era o empresário do Senna. ele abriu a janela, Jaime, Jaime, você sabe onde é o hospital? Eu falei, me segue. Ele me seguiu, eu estacionei, ele estacionou do lado, aí ele veio para mim e disse, olha, ele falou em inglês, I don't think your friend is coming back. Pesado, hein? E aí eu desabei. Comecei a chorar e ele falou, não, Jaime. Eu falei, Julian, me dá um tempo, você é inglês, eu sou brasileiro, é diferente. E eu tinha uma relação com o Senna desde... Provavelmente... 84. Em 85, ele jantou na minha casa em Nova York, vindo do Grande Prêmio de Montreal. Até minha mãe estava visitando e a gente foi jantar fora. Ele veio lá em casa, ele, Galvão Reginaldo, e aí eu contei para ele, era a primeira vez que ele estava pisando em Nova York. Nossa. E eu contei para ele, estou indo para Londres, não sei o quê. E ele falou, você é maluco? Aquilo lá fecha às 11 horas, não tem nada para fazer, chove para cá. Você está louco? Saí daqui? Eu falei, Ayrton, você está vindo pela primeira vez, eu sei, mas eu estou aqui há cinco anos, cara. Eu estudei aqui antes, não sei o quê. Não, você está louco? Deixa. Aí eu fui para Londres. Enfim, e aí o Julian disse assim, vem comigo. E aí eu entrei direto para uma sala que tinha antes da UTI, que o hospital deu, porque estava o irmão do Senna, estava lá, e o Bira também, que era o cara da Audi dele. E, por um acaso, eu tinha feito, na semana do GP, ele tinha me contratado para fazer um vídeo dele visitando Ingolstadt, que é a fábrica da Audi. Na Alemanha, original. Na Alemanha. E eu fiz o troço todo, a Betise e a Assunção, que me... Olha, você pode fazer para a gente? Eu posso. e a Betise me ajudou muito quando eu comecei. Eu sou eternamente grato. Ela veio aqui, os seus estais, tem que marcar uma com os dois. Nossa, só vai sair palavrão. A gente é amigo até hoje. Tanto é que ela, quando o Ayrton morreu, no ano, ela já tinha combinado com ele que ia morar em Paris. e elas, quando ele morreu, que mandaram ela embora, aquelas coisas que eu não vou nem comentar, ela morou lá em casa. A gente começou a fazer coisas juntos, depois, e ela casou com o Patrick Head, não sei o quê, enfim. A vida seguiu. A vida seguiu. Mas foi um fim de semana e eu fui lá para a sala. e o Ayrton tinha ganho da Motorola um telefone celular por satélite. E o Léo estava tentando ligar para a Viviane. O Léo é o irmão. Desculpe, eu esqueço. Sem problemas. Estamos aqui para isso já. Léo Sena. E eu falei, Léo, me dá aqui que eu sei como é que funciona esse negócio. aí eu fiz. E ele falava e eu ali e aí chegou. Galvão, Gerberga e outros. Acho que o Braga estava, eu não me lembro se o Braga estava, eu acho que o Braga estava. Só até para contextualizar também, a gente recebeu aqui esse ano o Roberto Cabrini. Quando você está chegando, é junto com o Cabrini ou o Cabrini chega depois? O Cabrini veio depois. E aí eu subi e quando chegou o repórter, eu desci e dei o meu telefone. Falei, olha, fica com isso aqui. Cuidado que a bateria não dura muito tempo, então entra no ar mais e pediu o meu câmara para começar a montar os equipamentos todos, a câmara e contratei um uplink, um SNG da RAI. Para viabilizar a entrada. Para viabilizar a entrada ao vivo, mas isso tudo lá em cima. Aí quando chegou o Guerra, chegou o prof, o Sid Watkins, que era médico da Fórmula 1 na época, não sei o quê, ele chamou eu e o Guerra fora da sala, ele falou, vocês querem dar um último adeus para o seu amigo? E eu falei, prof, eu falei, eu não vou. Aí eu falei para o Guerra, I'm not going. E o Guerra foi. O Guerra voltou mais branco do que vela. eu falava com ele, ele não respondia. Aí veio a notícia. E ali eu fiquei meio vendido. Eu falei, eu estou aqui como amigo da família, como jornalista, como é que é isso? Aí eu fui no Galvão, que estava lá na sala. Eu falei, ó, Galvão, como é que a gente faz? Ele falou, pode dar. Desce lá e dá. Eu desci e dei para o repórter, eu dei e falei, olha, pode dar no ar. a notícia. Aí ele me falou uma frase que realmente ele falou assim, olha só, eu que vou dar a notícia da morte do Ayrton Céu. Realmente, você não tem nada na cabeça e nem no coração. você está falando de uma maneira e sair para não dar pior. E aí a gente começou a entrar ao vivo, aí Londres mandou o Pedro Bial, não sei o quê, eu fiquei em uma semana. Mas foi o pior fim de semana da minha vida. E aí